Música Também quase quase a mesma coisa que o Matheus, né? Spalmou pra cima e quase que a bola sobrou Tem a batida de fora! GOOOOOOOL! Do Cascavel! Calão! Camisa 27 O nome da emoção! O que que passou da bola? Veio o Chape Também não veio ele, veio o Willian Chute direto pro gol, desvio! GOOOOOOOL! Do Atlântico! Riqui! Camisa 11 O nome da emoção! Cobrando falta Na jogada ensaiada Bola pro time do Atlântico Chega aqui pela na direita, Chape Botou no meio das pedras, vai botar no golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Chape Gol do Atlântico! E que com extrema categoria O Gustavinho pelo alto GC recebeu o Matheus GOOOOOOOL! 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 GECÉ! 23 A camisa dele O nome da emoção! Numa bela jogada! E aí não vai servir de nada a pessoa do Cascavel William passa em primeira Sobrou na cara a cara Com o gol, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Atlântico! Gool! Gol do artilheiro Richard! Camisa doze, o nome da emoção Põe o Atlântico na frente Desce o Cascavel lá pela esquerda Tenta jogar a Mikuin Carregou o furo de cor No desvio! GOOOOOOOL! 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 Do Cascavel! GOOOOOOOL! 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 Chega no Jr. para jogar individual E a finalização do Hernderes GOOOOOOOL! Rouba o Cascavel Bota pro gol Spalma João Paulo! GOOOOOOOL! Bola aqui na esquerda Bolcha de cruzado Rapaz! Sair jogando William Acha o passe Lá pela da direita Devolveu Tê um toque pro gol Mateus! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vamos lá.